DJ Gu, porra DJ Gu, porra DJ Gu, porra DJ Eric JP O que seria de nós Se não fosse o DJ O que seria de nós Se não fosse o DJ Não ia ter vapo, vapo, poque, poque Nem tem tem Não ia ter vapo, vapo, poque, poque Nem tem tem Não ia ter vapo, vapo, poque, poque Nem tem tem Não ia ter vapo, vapo, poque, poque Nem tem tem O que seria de nós se não fosse o DJ? Não ia ter vapo, vapo, poque, poque, nem tem tem Vai jogando pro DJ do jeitinho que ele gosta Fica de quatro e toma, fica de lado ele bota Você fica de quatro, tu toma, tu fica de lado ele te bota Fica de quatro e toma, fica de lado ele bota Você fica de quatro, tu toma, tu fica de lado ele te bota Fica de quatro e toma, fica de lado ele bota Você fica de quatro, tu toma, tu fica de lado ele te bota Vai joga buda pro DJ do jeito que ele gosta Joga buda pro DJ do jeito que ele gosta O DJ que tá tocando, doido pra comer só santa Ae mulher, você precisa saber Ae mulher, você precisa saber Que o DJ do baile não fica só com você Que o DJ do baile não fica só com você Ele fala que te ama, vai ter só de te comer Ele fala que te ama, vai ter só de te comer Ele fala que te ama, vai ter só de te comer Esse é o Eric JP DJ nu, porra, 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 porra Porra, 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 porra Ele fala que te ama, vai ter só de te comer Ele fala que te ama, vai ter só de te comer Ele fala que te ama, vai ter só de te comer